Tudo bem, moço? Boa noite, moço. Boa noite. Eu queria registrar o meu filho. Camino! Calma! Lindo, lindo. Calma. Registrar o menino, né? É, registrar. Aqui é católico, registro. Sim. Tá, me diz aí qual o nome. Qual o nome que você quer falar? José Paulo. José Paulo? É. Não vai dar, não vai dar. Hoje só estamos registrando nomes com a letra Z. Como assim, moço? Se o resto é o alfabeto. Cada dia é uma letra do alfabeto. É uma nova regulamentação, aí ordem superior. E sabe como é, né? Tá absurdo isso, moço? É, mas podia ser muito pior. Não podia, não? Por exemplo, anteontem foi letra X. Você ia colocar o seu nome do filho do quê? Seu filho ia chamar... Xuxo? Xuxo? Xuxo. E como é que os outros pais estão reagindo? Estão tranquilos com relação a isso? Sabe, alguns ficam até meio nervosinhos. Outro dia, na letra T, o pai queria colocar Antônio. Ela tentou enganar falando Tonho. Acabou preso. Crime grave, né? Sabe que isso é um absurdo, né? São as regras. Coloca aí... Zumiro. Vamos, bota Zumiro. Zeú também não vai dar, moço. Por que que não pode, Zeú? A cota de Zeú já esgotou. Ainda tem Zeó e Zé. Zeó e Ze... Zeó e Ze... Mas eu não conheço nenhum nome com Zeó nem com Zeé. Pronto. Mas pra menino é fácil. Tem, ó... Zoroastro, Zeus, tem Zerebeu, Zenildo, Zebra... Não vai rolar. Não vai rolar, tá? Porque... Pronto, eu escolhi. Coloque... Zé Paulo. Pronto. Como é que é? Como é que é? Zé Paulo. Zé Paulo. Zé Paulo. Zé Paulo. É uma homenagem que eu tô fazendo ao meu... Zé... Tá. Segurança! Pra que segurança, mano? Pra quê? Zé é uma derivação de José. E hoje não é dia do Jota, né? Aí. Mais um querendo enganar o governo. Ó, já encerramos hoje, viu? Não, vai ser super rápido. Mas nós já encerramos hoje. A ação simples e rápida. Você vai entender em um segundo. Eu só queria registrar o meu filhinho. Mas que insistência, pô! E como seria o nome dessa criança? É... É... José Paulo. Como é que é? É... José por parte de pai... Paulo por parte de pai. José Paulo? É. Segurança!